Ela diz que pretende se casar Mas na igreja não tem homem bonito Está cansada de viver na solidão E resolveu dar uma volta no Egito Tá namorando com um rapaz que não é crente Está dizendo que ele é um barato Está falando que agora está feliz E pra todo mundo diz Meu namorado é um gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral O gato gritando de alto Dormindo se manda telha Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com a ovelha Precisa ser transformado em ser ovelha também Quem é luz não combina com as trevas Quem é luz não combina com as trevas A santidade não combina com o pecado Nem o diabo combina com Jesus A santa igreja não combina com o mundo E nem o bem se mistura com o mal A mulher santa casa-se com o homem santo De outra forma é um jugo desigual Ovelha não dá pra casar com gato O gato não combina com o gato O gato não combina com o ovelha Ovelha vive dentro do curral O gato gritando de alto Dormindo se manda telha Ovelha não dá pra casar com gato O gato com o ovelha não convém Porém se o gato quer casar com o ovelha Precisa ser transformado em ser ovelha também O o velha não dá pra casar com gato O gato não combina com o ovelha O o velha vive dentro do curral O gato gritando de alto Dormindo se manda telha O o o velha não dá pra casar com gato O o gato com o o ovelha não convém Porém se o gato quer casar com uma ovelha Precisa ser transformado em seu ovelha também Legenda Adriana Zanotto